Cara, não consigo acreditar nisso, tô sem palavras, como é que pode né, a piscina rasgou aqui né, e pra vocês terem uma ideia, vai até o final, a rachadura vai até lá, e aí, a gente tirou aqui, isso aqui era um deck, a gente tirou o deck e descobrimos essa rachadura aqui também, tá vendo isso aqui, esse lado aqui vai desmoronar já já, e aí